Em Santa Rita do Sapucaí, um homem foi preso por roubo e estupro contra mãe e filha. Segundo a polícia, o suspeito entrou na casa da família armado com uma faca, rendeu uma mulher de 35 anos e duas crianças. O suspeito roubou 70 reais e estuprou a mulher e a filha dela de 10 anos. A mulher tentou impedir que a filha fosse abusada, mas não conseguiu evitar o crime. O suspeito fugiu, levando dinheiro e também uma bicicleta. Bem, a família do suspeito contou para a polícia que ele estava com o benefício de saída temporária desde o dia 17 de junho. Segundo a polícia militar, ele estava detido num presídio em São Paulo.